Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Eu tenho uma filha hoje de 17 anos e fugindo da estatística, não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, conseguindo criar a Loyara e conseguindo mudar a perspectiva da vida. Eu ainda fui mãe, adolescente e tive que sair do pré-vestibular. Desde os anos 2000 que eu estou numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso. Que a gente não tem que normalizar ou entrar na favela e ter que acender as luzes ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Assassinatos de mulheres sobem no primeiro semestre no Brasil. Mulheres negras são as principais vítimas de homicídios. Especialistas apontam que elas têm mais dificuldade em denunciar os crimes e acessar serviços públicos de proteção durante a pandemia. Os autores da violência demonstram poder ao dominar a companheira. As manchetes publicadas diariamente nos jornais confirmam os números do horror, estatísticas que envergonham e entristecem o país. Homens e mulheres vivem em estado de guerra. Indefesas, elas levam a pior. São humilhadas, espancadas e mortas. Poucas conseguem romper os laços e sair do inferno. Maria Selsa teve o corpo todo queimado pelo ex-marido. Já fez 27 cirurgias e aguarda para fazer outras tantas. Se eles atingirem meu rosto, eu não vejo a hora, gente. Volta a minha carinha de 18 anos. Maria Selsa é mais uma vítima do álcool líquido. Mais de um terço dos estados não divulga a raça da mulher agredida ou morta, o que também pode indicar subnotificação ou descaso. Houve um crescimento de 2% nos homicídios de mulheres. Esse é mais um caso de feminicídio. Irinilda chora a perda da irmã de 23 anos, morta com 4 tiros a queimar roupa, pelo marido, na porta da casa da família. Aí foi bem que o carro parou, aí ela ficou dentro do carro, foi na hora que ela atirou. Essa parte onde a gente colocou o cimento foi para tampar um pouco o sangue, que a perícia colocou ela ali no chão. Aí ficou manchada, a gente tentou lavar, mas mesmo assim ainda ficou, a gente só colocou um pouco de cimento. E onde é que você estava nessa hora? Aqui no portão. Então quando você olhou, você ainda viu ele? Ele estava aqui desse lado, e ela estava dentro do carro. Aí ele saiu andando. E as meninas nessa hora? Uma estava aqui assim, e a outra estava no portão, junto no portão comigo. O casal tinha três filhas. A de 4 e 8 anos presenciaram a trágica cena da mãe sendo morta pelo pai. Quando ele fez isso com a minha irmã, muita gente falou bem assim, ah, ele tem que morrer. Ele tem que, a gente tem que pegar ele, tem que fazer a mesma coisa. No meu modo de pensar, foi igual a minha irmã, eu falo para elas. Ele não tem que morrer. A pior coisa que tem que ser conviver é com a consciência. Imagina ele tocando a cabeça num travesseiro. Daí falando, poxa, eu matei a mãe das minhas filhas, eu tenho três filhas. A mãe das meninas era constantemente ameaçada de morte pelo marido. Ela era na frente de todo mundo, principalmente quando ele estava drogado, que ele estava bêbado. Além de usar droga, o marido tinha muito ciúme da mulher. Tinha um ciúme obsessivo. Assim, eu sempre falei para ela que não era paixa, era a obsessão que ele tinha por ela. A família da vítima mora em uma casa humilde, na periferia de Brasília. Apesar de viverem com poucos recursos, sonham com um futuro melhor para as três meninas. O que você acha mais importante dar para as suas três sobrinhas nesse momento? Carinho. Carinho e muito amor. Carinho e muito amor. Carinho e muito amor.